Salve, salve, jovens! Beleza? Aqui é o Antes, com o canal Gaminautas e mais um vídeo aí pra vocês. Finalizando mais um game aqui, já finalizamos Mortal Kombat 11 e hoje finalizaremos Cavaleiros do Zodíaco, Almas do Soldado, hein? Que demais! Mas se você não conhece o canal, dá uma chance pra nós aí, se inscreva, compartilhe, critica sugestões aqui embaixo, o like, dá no final do vídeo se você gostar. Não precisa ver o vídeo inteiro, beleza? Vê um pedacinho hoje, um pedacinho amanhã e assim vai. Vou deixar vocês escutarem um pouco o narrador aqui e depois já volto pra falar um pouquinho. Sem saber, na armadilha da trilha de rosas de Afrodite, Ceia inala o pólen e encosta nos espinhos das rosas diabólicas reais. Ao fazer isso, seu sentido se enfra... É isso mesmo, pessoal. Ceia caiu numa armadilha do Afrodite, hein? Burrice. Se vocês lembram, no último vídeo, derrotamos o Afrodite com o Shun. É verdade. Que... Uma coisa que eu falei pra vocês, o Afrodite é considerado o maior estrategista dos Doze Cavaleiros de Ouro. Porque ele tem uma missão dupla, que além de proteger sua casa de peixes, ele tem que proteger o caminho até a sala do trono do Grande Mestre. Então, pra isso que ele cria esse caminho de rosas diabólicas, né? Como eu falei pra vocês, ele é um guerreiro que ataca aos poucos, afetando os status dos seus inimigos. What? E é isso aí, pessoal. A gente vai lutar contra o Saga de Gêmeos, que é todo o mentor dessa trama aqui. É o nosso grande boss do jogo. Eita, porra. Vocês estão vendo aí a Marim, né? A gente também jogamos com ela. A Amazônia é de Águia. Ela tá carregando o Seiya aqui. Mas também ela vai sofrer com as rosas. Então, no final, quem salva ela é o Seiya, né? E então acordou? Seiya. Essa voz... É da Marim? Lembrando que se vocês quiserem, deixe os comentários aí que a gente faz a Batalha dos Deuses. Fazemos a... A Saga de Poseidon. E se vocês quiserem, é uma saga que eu não joguei ainda. Eu vou jogar também, em off, né? Mas se vocês quiserem, eu gravo a Saga de Hades, pessoal. Legal! Marim! Eu tentei carregar... Nesse ponto, a Marim tá fraca. Por causa das rosas. No fim das contas, acho que isso não vai acontecer. Seiya. Não se preocupe comigo, apenas avance. Ainda pode chegar a tempo. Corra por mim! Vai! Agora o Seiya levanta... E dispara um monte de meteoros nas rosas. Porque ele não fez isso antes, né? Por causa de cachaça, né? Marim. A explicação é que ele não conhecia o poder do Afrodite, né? Então dá um boi pra ele. Vai, dá um boizinho pra ele. Volete! 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 Algumas rosas não serão capazes de me deter! Queime! Queime, Cosmo! Vão mandar as rosas pra longe! O meu meteoro de Pegasus! E aí ele limpa o caminho. É isso aí. Praticamente a gente vai mais assistir do que jogar, hein, pessoal? Então... Desculpa aí, mas é a última batalha. É a última batalha. Desculpe! E agora aparece uma outra Amazona, hein? China. Mas assim, eu poderia falar que é China de Cobra. Que a constelação dela seria. Mas eu tava fazendo umas pequenas pesquisas... Sim, você procurando, você vê que ela é dada como China de Cobra. Mas ela tem outros nomes, como China de Sempentário, de Eu Fico... É só bagunça. Então é o seguinte. Fica aqui como China. Tá bom? Pra muitos fãs de Cavaleiros do Zodíaco não tacar pedra no nosso canal. Então não vá morrer agora! O meu editor vai colocar todos os nomes possíveis dessa cavaleira aqui. Cavaleira não, Amazona. Me corrija, editor. É Amazona. Ela é uma Amazona. Mulher é Amazona. E é desse jeito. É mesmo, e é? Porque é mesmo. E vamos lá. Agora vamos pra Sala do Trono. Iki, Shiryu, Yoga e Shu. Já estamos com quase cinco minutos de gameplay aqui e nada de jogo, né? Finalmente chegou a Sala do Grande Mestre. Daí tal saga, né? Todo onipotente, com sua amadura de... Gêmeos. Resta muito pouco tempo. Será que Seiya levará o Grande Mestre até Saori e salvará Atena a tempo? Você é o Grande Mestre? Seiya. Fez bem em chegar até aqui. Vocês todos são cavaleiros da deusa Atena. E cavaleiro de gêmeos possui meio que um karma, né? De ter duas personalidades, né? Então, essa é a boa. A gente tá vendo o Saga, a verdadeira personalidade do Saga. Se for preciso, vou arrastar você até lá. Desculpe. Mas mesmo com meus poderes, Seiya, eu não posso tirar a flecha do corpo de Atena. Não fale isso. Você não vai sair dessa. Escute, Seiya. Dentro do templo de Atena, depois desta sala, há uma enorme estátua... É, é bem longo os diálogos, né? Pra quem é fã de cavaleiros e CDZ, é bem legal, né? Porque explora bem, né? O anime, o desenho. Lembrando que o anime é muito diferente do mangá, hein, pessoal? Então, se você puder ler o mangá, leia. Eu tô pensando em comprar as edições de mangá pra poder ler, porque tem muita coisa diferente nos mangás que não tem no anime, no desenho, na animação. Você deve ir ao templo de Atena agora mesmo. E lá, você erguerá o escudo na direção da deusa Atena. Faça isso. E a flecha dourada no peito de Atena... Vai sumir sem deixar rastro. Nesse ponto aqui, ó, o Saga tá sendo controlado, vai ser controlado pela parte maligna dele. Corre, negada! Está bem. Eu vou voltar assim que tiver o escudo. Espere. Quem ousaria deixar você fazer isso? Pegar o escudo de Atena. Aí, ó. Cabelo branco, sinal que o Saga mudou sua personalidade. O cabelo do grande mestre mudou de cor. É como se um deus se transformasse em... Isso aí é um vermelho. Maconha. E é isso aí. A primeira luta. Vamos lá. Vamos tentar conquistar aqui, ó. Tem vários quesitos aqui pra gente conquistar. Não sei se vou conseguir. Cadê? Mostra na tela isso aí. Olha, é bem complicado, hein? Rank S. Vamos ver, vamos tentar. Aqui tem coragem. Gêmeos, qual é a sua verdadeira forma? Criança, você nunca vai entender. Isso, vamos lá. A Saga gosta de usar muito a explosão galáctica aqui, viu? Diferente da ilusão lá da primeira batalha que tivemos com ele. Ele é bem chato aqui, viu? Vai ser minha, o bom escuro. Vamos lá. A gente não saiu, ó. Fazer o cometa de pegas. Fazer o combo com o cometa de pegas. Oh, me damos um combinho bacana aqui. Agora vamos seguir ele. Olha, o combo bacana, hein, pessoal? Agora ele acertou um bacana em mim também, ó. Grande mestre. Bacana era o amigo do manda-chuva, né? E acho que ninguém usa mais essa palavra bacana, né? Das antigas já. Tá legal, ué. Olha, sétimo sentido. Olha, tentou... Acho que é outra dimensão aquele ali. Ah, vacilei. E também vacilou. O Seiya tem uns combos devastadores, viu? Acho que depois do... Do Iki, o Seiya é um dos melhores, viu? Olha, o dano que arranca. Consigo matar no especial, no Big Bang? Nossa. Ah, acertamos, hein? Acertamos com um tubilhão de pegas. Foi fácil, foi fácil. A primeira batalha não foi difícil, não. Ah, mas essa é muito fácil mesmo. Não posso perder. Vou lutar por Athena. Nada mal, né? Nada. Classe A. Boa. Ó, fizemos duas missões. Rank S. Tinha que ter sido Rank S. É que eu demorei um pouco pra... Derrotar ele. Quem sabe na próxima. Olha, tem uma conquista aqui, ó. A gente derrotou ele, mas meio que na história não conseguimos derrotar ele, não. Ó, o Seiya derrubado aí, ó. Eu não posso fazer nada. Vou acabar com a sua vida desta vez. Morra, Seiya! Morra! Eu vou acabar com você. Opa, o Iki. Agora vamos controlar o Iki, hein? Nós falamos dele. Iki foi ressuscitado pelo Shaka, né? Shaka, no meio do ataque do Iki, percebeu das burradas que fez e... Trouxe o Iki de volta no mundo dos mortos. Mais uma vez. Ridículo. O que um inútil como você pode fazer aqui? Vou mandar vocês dois para o inferno juntos. E vamos lá, controlar o Iki agora, hein? Tomara que com o Iki a gente faça Rank S. O Saga vem com um aumento de dano de 20%. Vamos lá, vamos lá. Vamos conquistar mais essa luta. Aí, explosão galáctica. Falei para vocês, agora ele vai usar muito isso aqui. Outra dimensão. Tem que defender, não tem jeito, tem um... Outra dimensão de novo. Olha, a luz é demais, meu. Profissão galáctica. Agora você vai tomar um combo no século. É o golpe fantasma de Fênix. Nem sabia que estava fazendo um alto. Tomou um combo legal agora, hein? Defende não, pô. Toma. Aí, ó. Se não for Rank S agora, eu não falo nada, viu? Olha, só a sequência brava aqui com o Iki, mano. Nossa, aí não para de fazer esses golpes com o Cosmo. Não sei fazer isso aí também, viu? Ah, aí, ó. Tentar matar no Big Bang. Aí, ó. Vamos pegar, vai pegar. Não pegou nada, gente. Ele está escapando os ataques. Mas também derrotamos. Melhor jeito aí, ó. Mas acho que foi anqueável, viu? Demorei para matar ele. Anquear, olha. Não é que eu demorei, né, mano? Se eu tivesse acertado aquele Big Bang, ataque tinha ido bonito, viu? Mas tá bom, vai. Derrotamos. Foi fácil também. Quer dizer, às vezes não. Lembrando que é o último capítulo de Cavaleiros. A Saga do Santuário. Se vocês quiserem, deixem nos comentários aqui que a gente jogaremos... Eu não entendi o que ele falou. A Saga dos Deuses. Que é bem longa também, viu? Apesar de ter menos cavaleiros, mas é bem longa. Espovão Galáctica! Seiya. Ele já foi para o Templo de Atena. Não se depender de mim. Não pegará o escudo de Atena. Eu... Vamos controlar o Seiya novamente. E o Seiya está com esses olhos meio apagados. Porque dentro do anime, o Saga também tem uma habilidade muito parecida com a do Shaka. De eliminar os sentidos da pessoa. Então, nesse momento, praticamente o Seiya está sem nenhum sentido. Ih, rapaz. Está prestes a se apagar. Apesar que ele está falando. Então, eu acho que ele tem o sentido do paladar, né? Não sei. Não... Posso morrer ainda. Preciso virar o escudo de Aestes em direção a Saori. Seiya. 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 Lembrando que esse game aqui é exclusivo da Sony. Então, você só vai jogar ele no Playstation 3 ou no Playstation 4, hein, pessoal? Humanidade. Seiya. Seiya. Eu joguei na versão de Playstation 3. Eu sou humilde. Fazer o quê? Eu tenho Playstation 3. Eu vou te dar... Todo o cosmo que tenho. Seiya! O quê? Pégaso? Outra vez? E agora? O que é isso? Que cosmo é esse emanando através do Seiya? Pégaso? Espere. Não é apenas o Pégaso. Há uma quantidade infinita de cosmo atrás do Seiya. Eu estou... Estou ouvindo... Estou ouvindo meus amigos. Também ouço... A voz de Atena! As vozes deles... E aí, acho que nesse momento voltou os sentidos do Seiya. O olho dele voltou normal, então... Me dá coragem e força. Saga! Esse é o seu fim! É hora de acabar com o mal! E vamos aí pra mais uma batalha contra o Saga, né? Eu deduzo que seja a última. Aumento de 30% de ataque. Agora parece que piorou. Meu Deus. A gente tem uma coisinha legal aqui. Podemos recuperar 50% a mais de cosmo, então... Minha vida! Eu vou vencer! Derrotarei você para sempre! Pégaso! Vamos lá. Está até cheia a nossa barra aqui, hein? Mas já começou legal, hein? Tentou já inventar um Big Bang em ataque, já. Cosmo no meu coração! Olha aí. Me teleportou. Não insista! Desista de uma vez! Olha o sangue que arrancou esse combo dele, meu Deus do céu. Pegou ainda, meu. Dois combos dele já arrancou. Drenou a energia, hein? Aí, ó. Não pegou. Cacilda. É chatinho, o Saga. Vai pensando, gente. Agora tomou um combo legal, hein? De novo você quer fazer isso, cara? Toma. Ah, cacilda. Você está matando o Big Bang, meu. Não vai ser no Big Bang, não. Vai, será? Ah, tirou, pessoal. Nossa. Acho que deu o Satã Imperial. E aí, derrotamos. Mas eu acho que foi em Rank B. No mínimo, tomamos muita sequência boba. Rank C ainda foi pior, gente. Foi pior, hein? Cacete. É isso aí, pessoal. Derrotamos o Saga. Vamos agora... Se eu não me engano, vamos assistir o final desse capítulo aqui. Eu não lembro se tem mais uma batalha com o Saga. Se eu não me engano, não tem mais nenhuma. Zeramos aqui essa parte. Lembrando que esse jogo aqui vale a pena, sim, você jogar. Porque ele é nostálgico. Traz as vozes dos principais dubladores da primeira dublagem de Cavaleiros. Quem é lá da época da TV Manchete vai lembrar das vozes. Até hoje eles trabalham com Cavaleiros do Zodíaco. Hoje, Cavaleiros do Zodíaco é uma marca muito forte. Temos novas sagas em produção, temos jogos, tanto para mobile quanto para consoles e para PC. Está em alta. E recomendo muito vocês jogarem esse game aqui e conhecer um pouco mais a história de Cavaleiros do Zodíaco. Questões técnicas do jogo pecam um pouco pelos gráficos. Eu acho que os cenários são muito simples. Poderia ser um pouco mais caprichado. Mas os personagens em si são muito bem feitos. Agora é a minha vez de salvá-los. Agora vamos ao topo do santuário. Nessa parte aqui, o Saga que aparece aqui. Meio que recuperado da sua parte maligna. Mas na verdade aqui, ele tentou atacar Saori no anime. Certamente você notou o Saga. Deram uma mudada aqui no jogo. O ataque poderoso contra o cosmo maligno que controlava sua mente? Sim, é verdade. Eu devo ser grato a ele. Ele me deu a chance de implorar. Pessoal, vou deixar vocês aí com um finalzinho de Cavaleiros do Zodíaco. Muito obrigado pelos comentários, pelas views, pelos likes baseados nesse game aqui. Se vocês quiserem, a gente faz uma segunda parte, uma terceira, uma quarta. Quantas vocês quiserem. E os próximos games vai estar aí na descrição, que vai ser Castlevania aí de GBA. Logo, logo estamos trazendo vídeos bacanas aí dele. E sugerir, podem sugerir novos games pra gente jogar aí. Quem sabe a gente não tem esse game que você gosta tanto. Beleza? Então pessoal, desculpa qualquer coisa. Me enrolei um pouquinho pra falar. O vídeo foi longo. Mas fica aí com o restinho do vídeo então. Beleza? Então, jóia. Queria viver pela... Pela justiça. Saga. O coração de Saga está repleto de traços bons e ruins. Entretanto, no final, seu lado bom acabou superando seu lado ruim. Shiryu. Yoga. Shun. Iki. E Seiya também. Fiz vocês passarem por tanta dor esse tempo todo. Por favor, me perdoem. Mas, graças a vocês, o santuário e a terra recuperaram a paz. Obrigada. Seiya. Assim como você lutou, Seiya, agora eu devo continuar lutando até o fim. É o meu dever como deusa protetora, como Atena. Atena. Tudo bem. Eu devo ir pra lá agora agora. Eu não GitHub.